E um jovem de 23 anos morreu depois de se envolver em um grave acidente ontem à noite na rodovia BR-153 em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, Ian Lucas Monteiro Vazn pilotava uma moto quando foi atingido na lateral por outra motocicleta conduzida por um homem de 63 anos. As vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária que administra a pista. Ian foi levado para Upa Tangará, em Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima foi levada para Upa Jaguaré e passou pelo teste do bafômetro, o que não constatou embriaguez. O corpo de Ian foi encaminhado para o IML. Ainda não há informações sobre o local do enterro do jovem.